A Princesa dos Saltos Altos Era uma vez uma menina, chamada Maria, que gostava de experimentar os sapatos da sua mãe. Olhava sempre para dentro do armário onde a sua mãe guardava os sapatos. Haviam de todas as formas e de todas as cores. Com saltos altos, outros médios ou de salto baixo, de cor negra, marrom, verde, com laços e flores, aos quadrados e bordados. Os sapatos favoritos de Maria eram os de salto alto, muito alto e cor de rosa. A sua mãe não os usava muito, porque apesar de bonitos, o salto alto não era muito confortável para grandes caminhadas. Um dia, Maria tinha ambas as portas do armário abertas. Enquanto experimentava os sapatos de salto alto de cor de rosa, à frente dela apareceu um doente muito angustiado. Maria teve medo, pois ela não tinha conhecimento de que existiam doentes, e muito menos que poderiam estar em sua casa. — Finalmente encontrei-te! — exclamou o doente. A rainha disse-me que iria encontrar a princesa de saltos altos no piso de cima, ao lado de um armário cheio de sapatos, e que ela teria calçado uns bonitos sapatos de cor de rosa. — Depressa, vem comigo! — Mas, mas, quem és tu? — pronunciou com espanto a Maria. — Mas é que não o vês? Sou um doente. — Vem, não há tempo a perder. E, sem mais, pegou na mão da menina e guiou até o jardim. Maria dava saltos, tropeçava, deslizava. Todos sabemos como é difícil tentar correr com sapatos de salto alto, para além disso, quando não são do seu tamanho. O doente e a menina, por fim, chegaram ao local onde ele queria levá-la. E aí, explicou-lhe o problema. A rainha do jardim, a albelha, Piotroska, caiu na armadilha da aranha golosa. Acontece que a rainha, que não tem muito boa visão, viu o que lhe pareceu uma agradável e brilhante flor amarela no jardim. Ao pousar as suas patas sobre a flor, comprovou, assustada, que tinha cometido um erro grave. Não era uma flor, mas sim metade de um bombom de caramelo que alguém deitou fora no jardim. A rainha Piotroska, ao querer libertar-se, ia ficando cada vez mais presa ao doce. Além disso, a aranha golosa, quando passeava por ali, enrolou a rainha com a sua teia, para que ela não pudesse escapar. E agora, depois do meio-dia, pretendia comê-la. Todos os habitantes do jardim tentaram em vão retirar a nossa pobre rainha Piotroska da teia, e também do doce. Mas temos as mãos pequenas e pouca força. Foi nesse momento que a rainha decidiu que eu iria buscar-te e iria trazer-te aqui para que pudesses salvá-la. Não tínhamos mais tempo a perder. A aranha vai acordar a qualquer momento e, quando isso acontecer, certamente irá comê-la. Maria compreendeu imediatamente o problema. Com as suas mãos, desfiou gradualmente a teia de aranha. Então, depois, retirou o caramelo e, finalmente, a rainha Piotroska estava livre. Foi por pouco, porque, nesse momento, a aranha golosa despertou e estava disposta a comer e rainha como se o manjar do dia. Todos os moradores do jardim ficaram felizes e começaram a pular de alegria, pois a rainha tinha sido salva. Todos beijavam e abraçavam a Maria, que, feliz e surpreendida, dava beijinhos a todo o mundo, aos senhores caravelhos, à mãe monhoca, à pequena mosca e a todos os outros insetos que não reconhecia e nunca tinha visto antes. O duende, que tinha ido à sua procura, estava muito feliz e ofereceu-lhe uma coroa de flores, flores azuis e rosas. Flores que Maria, muito satisfeita, usava sobre sua cabeça. Nesse preciso momento, a rainha falou Se não fosse por ti, minha pequena, a minha imprudência de hoje ter-me-ia custado a vida. Te no meio, princesa dos saltos altos, amiga do jardim, posição que, graças ao teu rápido desempenho e grande serenidade, me salvou de uma morte horrível. Nessa noite, quando Maria se foi deitar na sua cama, ainda ficava nervosa quando recordava a sua aventura no jardim. Quando sua mãe lhe perguntou pela coroa, ela disse-lhe que a tinha feito com a ajuda de uma amiga da sua turma. Agora, já na cama, ia recordando todos os animais que tinha conhecido. E desta forma, adormeceu, com um grande sorriso nos lábios. E aí, já na cama, ia recordando todos os animais que tinha conhecido. E aí, já na cama, ia recordando todos os animais que tinha conhecido.